Música Bom senhoras e senhores, vocês sabem muito bem que se eu estou utilizando esse lindo cosplay aqui É porque a parada vai ser louca hoje né Sejam mais que bem vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E se preparem senhoras e senhores porque foi lançada a nova semana oficial aí do mod Friday Night Funk em HD Pois é, você não esperava por isso? Eu também não E eu confesso pra vocês que essa é a atualização do mod que eu mais estou ansioso pra ver Por que você me pergunta? Bom, talvez porque o oponente dessa nova semana do mod se trata aí do meu personagem favorito do mundo dos games Que no caso é o Sonic the Red Hog Pois é senhoras e senhores, dessa vez os criadores desse mod decidiram elevar as coisas aí pra um novo patamar Até porque vocês provavelmente já sabem que o Sonic não está na versão oficial do game Então eles decidiram fazer essa semana aqui Eu estou muito empolgado pra ver Então vamos partir direto pro que interessa Então já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo É extremamente importante pra divulgação não só do meu trabalho Como também desse canal aqui também que vocês tanto gostam E se você é novo aqui e está chegando agora de paraquedas Seja mais que bem vindo Aqui eu trago tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk E sem mais enrolação senhoras e senhores Vamos então já nos prepararmos aqui pra esse mod maravilhoso Porque eu confesso que eu estou extremamente empolgado pra ver ele com vocês Então bora lá Por fim senhoras e senhores Estamos aqui na tela de título do game E olha só Já estou reparando em algumas pequenas diferenças aí Comparada com a última versão que a gente jogou No caso a namorada acho que ela está diferente aqui E a tela de título pelo que eu percebi está um pouco mais destacada né Especificamente o logo Mas a maior diferença aqui é na namorada Eu estou percebendo que ela está com dentinha à mostra E o sprite dela está bem diferente na real cara Eu já vi bastante esse sprite da namorada em HD Aí em vários modos que ela apareceu E definitivamente está muito diferente Gostou da minha rima? Paciência né Enfim Vamos lá começar essa bagaça então Ué Não tem mais aquela galeria velho? Caraca eles tiraram a opção de galeria velho Que pena Nossa eu gostei tanto daquela opção velho Só que tipo assim Tudo bem que era meio limitada né Na última atualização Mas pô Eu esperava que eles iam colocar mais coisa aqui Mas aparentemente aqui não tem nada né Será que está dentro do options? Não Não tem nada não Nossa e aquela arte do options lá Eu não lembro de ter reparado nela Inclusive a arte do fundo está muito bonita né Que bonitinho velho Aí o namorado e o Skid ali atrás Bom Enfim De qualquer maneira Vamos direto para o story mode aqui Que o que a gente quer Está dentro aqui da história Tá Então vamos lá Temos aqui as cenas de cada semana Está muito bonito por sinal né Isso aqui eu já tinha visto Ah Date week No caso a gente já jogou Aqui pronto Cheguei No momento que eu queria chegar Senhoras e senhores Estamos aqui na semana do Sonic Olha que arte bonita velho O Boyfriend E o Sonic chacoalhando as mãos velho Que cena maravilhosa de se ver né Mas enfim Vamos lá então Começando com a Sonic Week No caso temos três músicas aqui Que é a Green Hill né Obviamente uma referência Primeira fase aí Da história do Sonic Temos a segunda música Que é a Boom Que eu acho que é uma referência Ou a Sonic Boom Que no caso é a música do Sonic CD Ou a Sonic Boom É um jogo Eu espero que seja a primeira opção E a terceira opção No caso é o Racing né Eu não sei Ao que isso Exatamente seria a referência Se é o Team Sonic Racing Se é o Super Sonic Racing Enfim Vamos descobrir essa bagaça aqui Porque eu estou muito empolgado Estou muito empolgado Cara Vamos lá Bora Partiu Cara Considerando que eu Eu adoro o roteiro Dessa porra desse mod Eu acho que eles vão mandar Bem demais aqui Tá ligado Ei Cara Você tá Tá consciente Mano Dá pra fazer muitos memes Com essa cena Definitivamente Já tô vendo que a gente Acordou na Green Hill Do nada Encostado numa pedra Tá ligado Parece começo de filme de terror Isso aqui Mas vamos lá Mas que diabos Como eu Vim aqui pra fora O que tá acontecendo Você está Na minha zona Agora Carinha Hã Voz nele Eles usaram os vocais Mesmo do Sonic Cara Que da hora Acho que é a do Sonic E do Sonic Adventure Se eu não me engano Mas enfim Desculpe por isso Carinha Você estava No caminho Da minha Volta de área Na Green Hill Ou seja Ele meio que faz um jogging Tá ligado Faz uma corrida Pra emagrecer E eu tô vendo uma telinha Ali no canto direito Uma televisãozinha ali Eu tenho que parar Antes De eu acertar em você Mas eu acho que meu momento Enfim Ele acabou Eu acabei me empolgando demais Cara Os sprites estão Muito bonitos Mas muito bonitos Você tá bem De qualquer maneira Você parece meio Fora daqui Né Você não pode vir aqui E começar agindo Como se essa fosse Uma ocorrência comum Você é o Sonic The fucking Redjog Ele parece eu No fã de service Tá ligado Sim Eu não sou ninguém Não sou ninguém especial Só um cara que ama Relaxar e fazer As coisas boas Ninguém especial Você salvou o mundo Num monte de ocasiões Você corre mais rápido Que a velocidade do som E nem me deixe começar Sobre Sobre você pegando As esmeraldas do caos Coisa de super saadinho Pra caralho Mano É Isso eu não vou mentir não Realmente Sem mencionar Que você faz isso tudo Pelada Tão legal Bem Quando você coloca Dessa forma Eu acho que eu sou Alguém especial Ele tá bem A personalidade do Sonic Eu sempre quis ser igual a você Desde que eu era mais novo A minha Toda a minha imagem É baseada na sua imagem De alguma forma É interessante pensar nisso Porque realmente O boyfriend Ele tem Basicamente as mesmas cores Que tem no Sonic Azul, vermelho Branco Reflita Pense sobre isso Será que ele realmente Foi inspirado no Sonic? Não sei Talvez É possível Não duvidaria Nunca pensei que eu Conheceria alguém Tão dedicado Como você Meio estranho Pra ser honesto Fala aí Qual que é o seu Qual que é o seu Tempo passado Favorito? Ah Qual que é o seu Passatempo Favorito Tempo passado Favorito é foda Honestamente Cantar rap É tudo que eu faço Pelos últimos meses É só Enfim Estive fazendo isso Sabe Como que ele Fui para aí Tá ligado? Essa é a minha pergunta Ah sim Eu amo cantar rap Eu faço isso Constantemente Eu também faço Um pouco de freestyle Quando eu estou Entediado Sim sim Eu vi você Em alguns comerciais Antes Eu quero ver Os comerciais do Sonic Todo cheirado Tem um comercial Que acho que é do Sonic 2 Cara Se você não viu Veja É o que ele tá no carrinho Com o microfone Cantando rap Acho que essa claramente Deve ter sido a referência Eu quero ver se aquilo Era tudo blefe Comerciais? Provavelmente não fui eu Eu odeio falar em público Toda essa coisa Se você vai tentar Cantar rap De qualquer maneira Então vamos relaxar Eu não tenho Eu tenho nada Eu tenho nada Só tempo Caralho Já tô vendo Ô fanservice Olha a galera ali atrás O Eggman Tá no lugar da namorada Que maravilhoso Coming bad boys E ele tá com uma Mano Ele Ele tá com uma touca Rastafari Que maravilhoso Reggae na real Rastafari Não acho que eu tirei Olha ali atrás Tem uma galera ali atrás Que eu quero ver quem é Eu tô vendo lá O Team Dark Que no caso é o Na verdade não é o Team Dark Porque o Omega Não tá ali Tem o Shadow A Rouge E o Big Do lado direito O Tails AM E o Knuckles E mais alguém ali Também do lado esquerdo Que eu não tô vendo Ah a Green E o Chow Tá ligado E o Cheezy Nossa Tá rápida essa música E obviamente A música não poderia Deixar de ser a Green Hill Ai Eu tô perdendo nota idiota Aqui Nossa Sonic Senpai Não fique Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Faz tempo Que eu não Canto rap Opa O gritinho Dele do Sonic Enlisha De reconhecer Cara Tá muito Bem feito Eu adorei Esse Eggman Aí DJ Tá ligado Do nada Aparecendo Aí Foda-se Como em Bad Boys Aquilo lá não é uma referência Ao Sonic CD Que tem uma tela Que eles estão Meio que tipo Que tem o Sonic O Eggman E mais alguém Acho que é o Metal Sonic Numa banda Tá ligado Deve ser essa referência Provavelmente Mas a música Tá Fida e digna Total A Green Hill Não tenho nem o que falar Vamos escutar E vamos apreciar a música Acabou Legal Vai apreciar a música Acabou E legal Que eu gosto Que tem umas plataformas Voando Faz sentido Com a fase Eu acho Que eles usaram Os moldes Do fundo Do Super Smash Bros Brown Que é a Green Hill Caralho Eu sabia Que você seria rápido Quando era pra correr Mas você também Cospe rápido Pra cacete Eu mal tive Uma chance De puxar Minha respiração Através disso Ah eu decorei isso aí Eu sempre tô pensando Quando eu tô Eu sempre tô pensando Nessa música Quando eu corro por aqui Por que será né Por que será Será que tudo Era um figmento Da imaginação do Sonic Reflita Tô brincando É De qualquer maneira Eu realmente Te empurrei Nisso aí né Eu acho que Eu acho que eu tô Nesse nível de criatividade Com a minha música Bem quando você Está perseguindo Caras maus O tempo todo Você precisa É Assim Você precisa fazer algo Pra se perder né No meio Tipo Algo pra se distrair Basicamente Ajuda a chegar No objetivo Muito mais fácil É engraçado Nós cantamos rap Por dois Dois objetivos Diferentes Ah por dois objetivos Diferentes no caso Você Você canta rap Pra escapar E eu canto rap Pra Pra me divertir E pra Né Fuk Fuk Basicamente Fuk Fuk Por que você Precisaria Por que você Precisaria Fazer isso Pra Por que você Precisaria Cantar rap Pra dormir Ele acha que é dormir Gente Deixa ele na inocência Tadinho Ele é muito burro Ele parece Comigo na real Ei carinha Eu nem Peguei o seu nome É BF Tipo boyfriend Eu vou te chamar De B Simples e direto Ao ponto O Sonic Ele tem Uma ótima mania De dar belos apelidos Para as pessoas É só você ver O chip No Sonic Enlist É um belo apelido Vai falar Tudo bem B Vamos ver Se você Consegue manter Comigo Tá ligado Esse quadro Do boyfriend Maravilhoso Caramba Que dia Ah ele passou Correndo Espera por mim Caceta Eu vou cantar Correndo Com o Sonic Que da hora Ah é É o Sonic Bom do Sonic CD Nossa eu tô perdendo A Neo Quando eu erro Que da hora Nossa essa música É muito boa Eu não quero cantar Por cima Para não atrapalhar A música Mas é o Sonic Bom Sonic CD Que da hora Toda vez que eu erro Eu perco a Neo Eu tô perdendo Eu vou morrer E se eu morrer Aqui O que será que acontece Que maravilhoso Da animaçãozinha dele Correndo Igualzinho A animação de morte Do Sonic Vamos lá galera Eu tô vendo um checkpoint Ali atrás Será que dá pra pegar E eu não posso errar aqui Até porque eu tô correndo Errar não seria uma coisa boa Vamos lá galera Vou focar agora Essa música é muito boa Vou calar a boca agora Que crossover maravilhoso Eu adorei isso aqui É muito diferente Das outras semanas Tá ligado Especificamente Essa parte Né cara Nunca Nunca que eu imaginei Eu ia cantar correndo Tá ligado Ó o refrão Nossa senhora Tô errando pra caramba Mas faz parte né Eu não sou o Sonic Pra ficar com todos Os meus anéis aí Carai que da hora Adorei o microfone Vermelho dele E a namorada Que se foda né Tá nem presente aqui E é melhor ficar assim O meu date hoje É com o Sonic Minha querida Tô errando pra caramba Não sei nem como Eu tô errando Algumas notas aqui Você tá muito bom Obrigado Adorei Quem que fez essa dublagem Do Sonic Eu adorei Cara Não é nenhum dublador Oficial Eu acho Nossa Ficou muito boa Uh Parece que eu tropecei Cai de boca Que coisa maravilhosa Gente Caralho E esse modelo Do Sonic Tá maravilhoso Eu não canso De admirar ele Sonic baseado No Sonic Adventure 2 2 não né Ele não tá com o sapato Do 2 É baseado no Sonic Moderno Basicamente né Não é nenhum dublador Nossa Senhora Eu tô na metade Sonic Não me esculacha Senpai Não me esculacha Não me esculacha Não me esculacha Nossa, eu vou perder! É muita nota! AAAAAH! AAAAAH! Não acabou! Eu tô com medo, pera... Eu tô sendo massacrado aqui, gente! Eu tô sendo massacrado! Eu quase fui massacrado! Como que eu não morri, cara? Como que eu não morri nesta porra? Eu não sei! Foda-se, velho! Foda-se, vambora! Sua ligue, cara! Eu não sei como que eu vou manter com você agora! Eu tô tropeçando, perdendo os anéis e tropeçando as letras, velho! E eu tô começando a ficar exausto! Bem, então, por que você veio junto? Você tá no meu mundo e você tá ficando cansado, velho! Nossa senhora, que susto do nada o despertador aqui! Desculpe para te informar, mas você não pode voar aqui! O que exatamente te trouxe aqui? Você não pode voar aqui, né? Você não pode estar aqui! O que que te trouxe aqui? É a minha pergunta, velho! Eu não sei porque eu tô aqui, mas eu não poderia ter pedido pro melhor... O lugar melhor pra estar! Desde que eu era uma criança, eu olhava para o quão corajoso e forte você é! Não importa o quanto que as coisas eram difíceis, você sempre iria sem problemas! É, sem preocupações, né? Você é tudo o que eu não sou! Eu quero ajudar pessoas fora da música, eu quero ser forte pra minha garota! Mas todas as vezes que ela está numa situação ruim, eu não sei como ajudá-la! Tudo que eu faço é cantar rap, cantar e torcer pra ganhar! Tô cansado de ser fraco, Sonic! Eu quero ser forte e proteger aqueles que eu amo! Eu entendo, mas você precisa saber que a minha linha de trabalho é muito mais complexo do que somente lidar com drama! A sua melhor forma de se tornar forte é passar dos seus limites, é ultrapassar barreiras que você nem sabia que existiam! Eu fa... eu... Eu vou fazer, cara, eu vou fazer qualquer coisa, cara, só me diga o que eu posso fazer! Ok, vamo lá! Uh! Super Sonic Racing do Sonic R, carai! Top, 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 foda, foda! Essa música é muito boa! Ui! Nossa! Tô vendo que essa aqui vai ser mais difícil que a última! Mano, tá meio estranho! Eu juro que eu não tô errando as notas! Mas, tipo, parece que eu tô errando, tá ligado? Tá meio esquisito isso! Vamo! Uh! Ele virou o Super Sonic, meu Deus! E... E eu fui massacrado pelo Super Sonic! Ele virou o Super Sonic! Eu não acredito nisso! Eu não acredito! Que bagulho da hora, velho! No meio do refrão, velho! E eu tomei um puta de um cacete do caralho, velho! Que da hora, mano! Puta, como que eu vou passar disso agora, velho? Toda vez que eu erro... Eu erro, mano! Não tem nada pra me ajudar... Ah! Tem coisa pra me ajudar aqui, hein? Tem coisa pra me ajudar aqui, hein? Tem coisa pra me... Ah! Isso aqui eu quero permitir! Porra! Muito obrigado, velho! Muito obrigado! Eu tenho que apertar alguma coisa? Ou é só apertar o... Eu vou... Espero que eu... Ah! Legal! Eu volto aqui! Ok! Ok! Agora eu tô safe, pelo menos eu não vou... Não vou ficar morrendo aqui, tá ligado? Mano! Ele virou o Super Sonic, velho! Ele virou o Super Sonic, cara! Fanserve tá milhão, velho! E eu ainda tô errando pra caralho, né? Isso não tá muito mais fácil, não, né? Me fudir, galera! Meu Deus, velho! Meu Deus! É muita nota! Muito rápido! E tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo! Eu não consigo tancar, não, velho! 3, 2, 1... E pior que eu posso massacrar setas, tá ligado? Mas eu tô fazendo tudo... Alguma coisa eu tô fazendo errado, velho! Acho que eu tenho que apertar no ritmo da música aqui! Eu não posso mais massacrar, porque atualizou a porra da Engine, mano! Vamo lá, vai! Entendi como é que funciona o meme agora! Tava tentando entender como é que funcionava! Eu tenho que apertar no ritmo da música! Eu não posso apertar fora! Vai! Bora, meu nobre! Que bagulho da hora! Será que eu vou virar super também? Seria tão épico se isso acontecesse, velho! Agora eu não vou mais massacrar, não! Só queria passar daquela parte! Uma nota relativamente boa! Nossa! É muito rápido! É muito difícil! É muito confuso! Caralho, mano! Que perfeito! Que maravilha! O cara escolheu as melhores músicas pra colocar aqui, velho! Ai! O que foi? Nossa Senhora! Sonic! Sinto muito! Ainda serei como você algum dia Mas hoje não Hoje não vai ser não! Gostei do olho vermelho dele Parece aquele Sonic da Deep Web Super Sonic do esquadrinho, mano! Loucaço Agora eu vou tentar massacrar um pouco o acerto Pra não perder Oh, eu virei super! Eu virei super também Fudeu Que da hora, eu virei super Fiquei loiro, velho, vou ter que esclorear o cabelo azul agora Nossa senhora Mas eu tô perdendo anel, Sonic Você sabe qual é a regra do super, não posso perder anel, velho Senão eu fudei, eu vou morrer de novo aqui Caralho, que da hora Mas isso aqui tá muito difícil, eu não tô conseguindo tancar não, velho Eu, em real, não tô conseguindo tancar É muito rápido que passa setas, velho Olha isso Nossa, eu tô tropeçando, mas tudo bem, tá, velho Cara, que da hora, velho Ai, eu tô morrendo Foi? Foi, foi engasgando, mas foi, senhoras e senhores Caralho, que bonito Que macho bonito esse, velho Eu realmente estou muito impressionado Você conseguiu manter comigo o tempo inteiro sem muitas falhas É, é isso que eu ia falar agora Eu tropecei Caralho, morreu, velho Is dead, mano Ah, não interessa Ei, garoto, eu não sei se você pode me ouvir Mas eu acho que você deve continuar cantando rap Ser eu não é fácil Ser qualquer um que não é você é difícil Não tem nada de errado com você querer mais, fazer mais pros outros Mas de qualquer maneira, tudo bem você aceitar que você não será, é... Rapaz, você não poderá fazer mais pros outros também Você ainda pode ser forte e ajudar os outros sem ser super rápido Ou fisicamente sarado, tá ligado? Ter um físico muito bacana Eu não sei se... Eu não sei qualquer coisa sobre você Mas eu aposto que pessoas na sua vida já viram você forte o suficiente Algum dia no futuro você vai conseguir superar os seus limites É muito cedo O cara maluco tá estourado ali atrás Não tô tacando, velho Que fofo, mano, que fofo É, mas ainda é muito cedo pra saber Eu preciso dar o fora agora Mas eu estou orgulhoso de você por vir tão longe Deixa eu pegar alguns anéis pra te arrumar, né? Pra te consertar Entendi, ele tava dormindo Estava mimir Estava mimir, mano Uh! Nem, nem... Ah, eu... Ó, eu tava imaginando que podia ser algo do tipo, tá? Eu tava imaginando que era um sonho Mas eu não queria falar porque eu achei que podia ser outra coisa Talvez se ele tivesse entrado no jogo, não sei Ah, nem a pau Quer dizer que eu estava sonhando o tempo inteiro? Eu não sou tão forte assim, né? Eu nunca vou ser o suficiente, né? Amor, você pode deitar comigo? Eu tive um pesadelo Ah... Eu posso não ser forte eficiente pra mim ainda Mas eu... Mas se eu sou forte e suficiente pra ela Eu acho que é o suficiente Obrigado, Sonic Eu tive esse... Eu tive esse sonho por uma razão Mas eu realmente estou... Estou... Meu cérebro tá queimando agora Sonic, meu amigo Eu acho que eu só vou deitar um pouquinho Eu me sinto muito desconfortável Eu estou deitado em alguma coisa... Ih, ele tá deitado no anel O que é isso? Um anel? Ó, espere Eu me recuso a traduzir isso Eu me recuso a traduzir o que é Eu não vou traduzir o que é Quem entendeu, entendeu É isso É isso, gente Olha! Tem o Sonic Adventure Destiny Mano, eu tenho Eu acho que ainda tenho Eu devo ter isso aqui Pelo menos eu tinha a cópia do PC do Sonic Adventure, velho Era muito da hora E a do primeiro ainda E o GameCube ali Eu provavelmente vou acordar mais tarde E vou na... Na Tchau Garden, né Tchau Garden seria basicamente o... O jardim dos Chael... Dos Khaos, né Que tem no Sonic Adventure 2 Que você cuida dos bichinhos É bom demais, velho E acabou Ah, que pena, mano Puta, mano Esse final foi muito desconfortável Mas, enfim Achei... Será que tem alguma coisa aqui no Freeplay, velho? Eu normalmente não costumo olhar aqui no Friday Night Funk HD Mas, enfim Olha, todas as musiquinhas aqui Bacana Happy Time Não Ok Ok Tem música bônus aqui Senhoras e senhores Tem música bônus Happy Time, velho Vamos lá O que seria essa música aqui, velho? Uh, ele tá no Tchau Garden Faz sentido pra caralho, né Eu acho que essa música realmente é do Tchau Garden mesmo Da Corrida dos Tchau? É, é do Tchau Garden É do Tchau Garden É da Corrida, se eu não me engano Carai, que bonitinho Eu sou o Sonic cuidando dos bichinhos É como se o namorado estivesse jogando agora, né No caso Ó, essas notas eu já consigo tankar, tá vendo? O meu problema é a velocidade das notas Agora eu tô suave Ó, era só eu que adorava ficar na Tchau Garden, mano Mas eu não conseguia pegar tudo nem a pau Porque era muita coisa pra você fazer Era muito complexo E se eu morrer com o Sonic? O que acontece? Agora eu fiquei curioso pra ver Eu vou morrer de propósito Só pra ver o que acontece aqui, velho Ah, eu... Eu sei bem que vai demorar pra eu morrer aqui Mas eu posso fazer isso depois Mas, cara A Tchau Garden era muito da hora Eu gostava especialmente das corridas com o Tchau Mas, tipo assim É que tem todo um... Todo um conceito na Tchau Garden Não é, tipo, só entrar e cuidar dos bichos Não é, tipo, um pool, tá ligado? Que você vai e cuida dos bichos, não É... No caso do Sonic Adventure Hill Pelo menos foi o que eu joguei É... Você precisava entrar nas fases Matar os inimigos e pegar os bichinhos Aí você tinha que dar os bichinhos pro Tchau Pra eles irem evoluindo Comprando coisa Mano, é complexo e é demorado pra caralho, velho Eu passei muito tempo no Tchau Garden, velho E tem uns emblemas lá Que é meio que obrigatório você fazer Chegar em certo nível do Tchau Garden Terminar todas as corridas Pra você conseguir os 100%, né? Tá meio complicadinho lá Mas, enfim É legal pra caralho, velho É da hora E tem um monte de homo... Esses aí, na real, não são os homo Tchau, velho? Não é os Tchau, né? Os homo Tchau, mano Os homo Tchau é os robozinhos Chato pra caralho Gostei muito da animação do Sonic Tá muito fofo Olha ele errando Que bonitinho Gostei como eles colocaram isso aqui Como uma música extra Muito fofo, velho Eu ainda tô pensando no anel do namorado Nossa Senhora, começou... Começou a bombar do nada a música ali, velho Cara, esse definitivamente Junto com o mod do Sonic.ez Que tem, obviamente, uma proposta diferente É o melhor mod do Sonic, tá ligado? Os dois são os melhores mod do Sonic Que eu já joguei, velho Facilmente, tá ligado? Mas, tipo assim, o Sonic.ez Ele tem uma proposta de terror E não é, tipo, o Sonic mesmo Aqui é o Sonic mesmo Então, se você for considerar que é um mod de Sonic Esse aqui é o melhor Mas se for considerar o do Sonic.ez junto Aí os dois estão no mesmo nível, cara Porque é maravilhoso, velho Os dois são muito surreal Cheio de referência Fanservice Muito da hora Cara, essa música é muito relaxante, né É muito relaxante E são todas as músicas tiradas do jogo do Sonic Todas Nenhuma música não é uma música do jogo do Sonic Só tô apreciando e descansando meus dedos agora Senhoras e senhores Nice, maravilhoso Que maravilhoso, galerinha Que maravilhoso Deixa eu fazer o seguinte agora Na verdade, eu vou fazer Duas coisas Eu vou fazer duas coisas assim Eu sei que eu já vi animação de morte Nas fases de corrida lá Mas eu vou ver aqui agora Eu vou ver aqui agora Porque pra ver se muda, né Eu acho que é a mesma Provavelmente é o Boyfriend caindo da tela Igual o Sonic Mas vamos ver, vamos ver, né É bom eu ver todos os detalhes do mod Porque vai que Ele tá suando Agora que eu reparei que ele tá suando de cansaço Não Aqui é diferente É a animação dele de morte mesmo Caralho, velho What the fuck, mano Achei que ele ia cair Tipo, igual o Sonic, tá ligado Vamos ver agora na Happy Time Qual que é a animação de Game Over Aí vai o jogo crash Morre o jogo, tá ligado Mas enfim Pelo que os criadores falaram desse mod Parece que a próxima semana Vai ser a semana do Senpai, viu Então já se preparem aí Pelo que eu vi o Kousan Que é o artista E um dos responsáveis pelo mod falando Ele adiantou essa semana Porque ele ia terminar E lançar mais rápido Que a do Senpai A do Senpai ia demorar muito Não sei porquê Não sei o que eles estão aprontando lá Vamos ver a tela de Game Over aqui Ele caindo fora da tela Que dó, mano Que bonitinho, velho Mano Que mod maravilhoso, tá ligado Na moral Pra esse mod ficar melhor, velho Pra esse mod ficar melhor Só faltava ter sido baseado em Sonic Boom, velho Ou no Sonic 2006, tá ligado Botar só a galera do mal aí, velho Ia ser melhor ainda Ser mais maravilhoso ainda, tá ligado Definitivamente ia aumentar muito O quesito de qualidade, tá ligado Ou pelo menos uma piada com a minha aparência Mais ainda, tá ligado Enfim De qualquer maneira Mod maravilhoso, senhoras e senhores Então vamos partir pros veredites finais agora Bom, senhoras e senhores Essa foi a nova atualização aí De Friday Night Funk HD E dessa vez Com o nosso querido Ouriço Azul favorito Junto com a gente, tá ligado Definitivamente Foi uma das semanas Mais agradáveis E gostosas de se jogar Deu pra ver que tava Tudo aí de boa, tá ligado Ninguém tentando me matar Ninguém tentando atirar Na minha cabeça Nenhuma placa Tentando me bater Foi só suave na nave, tá ligado Sucinta Tranquilidade Lições de vida O Sonic é meu amigo O Sonic é meu colega Achei extremamente bem feito Todos os sprites Todas as animações Os easter eggs O fanservice e tudo mais Cara, eu achei maravilhoso Tá ligado Então honestamente A única coisa ruim Dessa atualização E desse mod aqui É que ele acaba Tá ligado Então eu vou ficar na guarda Da próxima atualização De Friday Night Funk HD Pra ver o que vai acontecer Mas definitivamente Foi uma surpresa bem agradável Ver que o Sonic É um dos protagonistas aqui Dentro desse mod maravilhoso Mas e vocês aí O que vocês acharam Da semana do Sonic Em Friday Night Funk HD Vocês curtiram também? Vocês acharam do caralho Vocês surtaram igual eu Quando ele virou super? Então comentem embaixo Que eu quero muito saber O que vocês tem pra me falar A respeito dessa gameplay aqui E não se esqueçam também De deixarem um like nesse vídeo Se vocês ainda não deixaram Pra fortalecerem o meu trampo Aqui no canal E se você é novo aí E não se inscreveu ainda Seja mais que bem-vindo Aqui eu trago tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk Dito isso senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu preciso correr E pegar uns anéis aí Senão eu vou tropeçar E bater de boca no chão Então a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Valeu Falou Até mais E gotta go fast Tchau